E volta pra favela, onde a mágica acontece Onde a fumaça sobe, onde as bandidas descem Onde me sinto em casa, onde me chamam de chefe Esse é o Paulo Capetinha, olá instrumento É dela jogar o praio, hoje em fim me ensina Faz a chica, ensina, cocina, marina Aqui tá bom demais, você ficou pra trás É dela jogar o praio